o tambaqueia ia dar para o caldo já olha aí galera acabei de falar para vocês aí né olha o prejuízo que ela já deram aí olha mais outra aqui galera eita olha aí galera vai ver a malhadeira aqui que a gente colocou mais cedo aqui com o papai vai ter para mostrar para vocês aí beleza até agora não aumento nada ainda mas possivelmente vai ter algum peixe né mas se não tiver acho que na madrugada aí vai vai pegar porque ela tá voando só acho que tem peixe aí o papai tá falando que acho que tem peixe por aí a frente aí que tá meio pesado ó acho que tem mesmo galera que tá batendo aí ó ó ó ó ó ó titta aqui galera tá pesada aí Olha, tamba, galera Tamba, né? Tamba aqui, aí, ó Eita, galera Já dá pro caldo, já, ó Olha aí Tamba, o tamba do Caldeirado, aí, amanhã Só acho que pede quantos quilos Mais ou menos, também Mais de um quilo, já, né? Um quilo e meio Olha aí, galera, show de bola Isso é sapucaia Comunidade de sapucaia que vocês são Aqui no interior do município Vem andar Que fica no Amazonas, aí, galera Já a fronteira é quase como parar Olha aí, partura aqui Show de bola Só que tem mais alguma coisa aí pra frente, hein? Mais uma noite, galera Amanhã ou mais tarde, né? Que vai viver aí Porque se vacilar, né? Demora muito a Aspirar em ataque, aí, galera De manhã em ver, tá só a caveira Só a caveira e a cabeça, né? Ainda não, né? Pra ir, aí, já deixa um Um buraco na maladeira aí Não é prejuízo É, deu trabalho pro papai Que acertar, aí Olha aí, ó Essa parte aí foi Onde elas comeram, aí, ó Vocês estão vendo novo aí, né? Essa parte aí Já foi emendada, aí, a maladeira Foi o surubim, né? Foi o surubim, aí, né, pai? Ele comeu Olha aí, foi o surubim, aí Você acha que tem mais peixe, aí? Não, não tem mais peixe Não, não tem mais peixe Não, não tem mais peixe Não, é pedrinho É Ele lança os angra Galera, chega lá até lá na beira, ó Tá um minho passando, tá? É Acompanhando aí, galera Daqui a pouco eu volto aí com vocês, aí Olha aí, galera Acabei de falar pra vocês, aí, né? Olha o prejuízo que elas já deram aí Primeiro estamos aqui Olha o buraco aí, galera Que ficou aí O tabaco aqui era bem maior, ok? Dois quilos, três quilos Três quilos Três quilos aí, galera Deixa eu mostrar mais de perto aqui pra vocês, aí Olha o tamanho do buraco, levanta aí Eita, olha 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 ali, galera Olha o tamanho Esse aqui a gente falou que tem um quilo meio, né? Olha o tamanho aqui, ó Olha, bem maior, galera Olha mais outro aqui, galera Eita E essa bacalha Olha aí, ó Esse aqui, galera Esse daqui é pescador artesanal Raiz aqui, né? Você pescou quanto tempo já, pai? Muito Bastante tempo já, né, pai? Uns 40 anos pescando, macho É É mais, né? Ele tá com 63, né? 50, filhão É Esse daqui ele nasceu aqui, galera Ele nasceu aqui, né? Tem todas as mães pra pescar aqui, galera Muita fartura Aqui é Cidade fartura Isso aqui vai pegar, galera Mais tarde Isso não pode Demorar muito, né? Tá Se não as piranhas Conta isso aí O que aconteceu aí Das piranhas comeram peixe aí Ele tava falando aqui Com o papai Acho que mais tarde A gente vai vir Novamente ver, né? Porque a gente espera Até de manhã Com certeza as piranhas Vai ser mais prejuízo É, vai ser mais prejuízo aí Vão comer mais peixe aí Olha aí, galera Eita Eita Sapucaia Região boa desse river aí Né? Olha aí, galera Isso aqui é natural É da Amazônia Isso aqui não é viveiro não, galera Aqui, ó Vocês podem ver o capim, ó Cheio de mata Aí amanhã Eu vou mostrar pra vocês também Aqui é a área Pra vocês viram mais de perto, né? Exato Acabou com a É É Foi aqui uma área Abençoada, galera Uma terra abençoada Que beleza, galera Que beleza Olha aqui, ó Eu vou quatro tamo aqui, né? Infelizmente um aí A piranha comeu, né? Foi o maior Já escolheu o maior, galera É Mas faz parte aí, né? Olha aí, galera Que área aqui Isso não tá dando pra vocês verem direito aí, né? Porque tá escuro Eita, galera Olha aí Aqui o papai tá usando essas boias de pet, né? Aqui como não tinha, aqui ele improvisou uma boia aqui, ó Uma boia de pireio Que é um capim da região aqui, ó É quase de uma natureza, amor É É Tá brinando a natureza, cara Né? Aqui, fora as piranha, galera Tem um perigo aqui de búfala, né? Aqui na região que tem o pessoal cria o búfalo Aí o búfalo vive Por dentro d'água aí Não tem horário não O gado branco ele come Só de dia, né? E o búfalo O búfalo ele come pela noite aí Tá rindo barulho Não sei se é jacaré ou é Ou é búfalo que tá comendo Deve ser búfalo que tá comendo por lá E é isso aí, galera Tá rendeu aí Essa tirada, né? Aí como eu falei pra vocês aí Mais tarde aí A gente vai vir ver novamente E pela manhã também, galera A gente vai mostrar pra vocês o resultado aí Vocês vão acompanhando aí Tá bom? E é isso aí, meus amigos Até daqui a pouco aí Quando a gente vir ver novamente aí a malhadeira, beleza? Mais tarde a gente vai ver as malhas aí E é isso aí, galera Até daqui a pouco Olha aí, pessoal Os búfalo que eu tava falando pra vocês aqui, ó Olha aí, ó Tanto de búfalo aqui na frente aqui, ó Na água aí Um pralito aqui, um pralito lá E uma massa pertinente aí, ó Esse tudo é búfalo, galera, ó Eita, o que tá cheio Olha aí, galera Tinho de búfalo aqui, ó Eita, o que tá cheio Olha a cara dele, galera Ah, vocês viram, ó A cara é lá, ó Ó Olha o olho bem meio que tem lá, ó Bem ali, ó Ó, mais uma saquinha boa aqui, galera A gente tá aqui, ó Vamos ficar de agraúda aí, filha Mais uma E aí E aí E aí E aí Da pouca a gente volta lá, galera Para tirar mais peixes aí pra vocês aí Olha aí, meus amigos Voltando novamente, né Aqui pra ver a malhadeira aí Pra ver o que 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 vai pegar aqui dessa vez aí Tô pegando aqui uma moção pra vocês aí Olha aí, meus amigos Olha aí, meus amigos Aqui Primeiro aqui da Segunda tirada aqui, galera Mais uma tamba Olha aí, meu amigo Olha aí, meu amigo Tá passando tanto aqui, hein? Tá passando tanto aqui, né? É, né? É Olha aí, galera O primeiro aqui, ó Olha aí, galera Olha aí Que liga aí É então foi só isso aí meus amigos ó terminou a malhadeira aqui né na segunda tirada né falei então também mais já dá para calderado é isso aí meus amigos ficar por aqui né mas tá a gente volta aí novamente já de dia né para finalizar nosso vídeo é mais tarde te mostra o que vai pegar mas tá aí beleza até daqui a pouco olhei meus amigos voltamos aqui né para ver a malhadeira novamente aí bora ver o que que vai ter agora vocês viram aí que nas duas vezes né que a gente veio teve né primeira tinha quatro peixes né mas infelizmente piranha e comer um e na segunda tirada já na madrugada né a gente já conseguiu pegar mais um aí bora ver o que que pegou agora pela manhã e já rendeu mais alguma coisa aí a gente vai mostrando para vocês aí beleza aí o meu pai aqui novamente aí né é foi ter alguma búfalo aqui é que a área de gás búfalo passado também é que elas comem por ali a uma vez elas passam por cima da malhadeira né acaba arrastando para o mato ali mas eu acho que dessa vela não passou não tomara que não né que ela dá prejuízo também assim que uma espirinha né ela rádio da malhadeira também com o pé né e embora guardar ela vai acompanhando aí vai ver que que vai dar essa vez aí olhe meus amigos não pegou um tambaqui né até agora mas pegou um pacu aí ó eu tomando esse pacu aí o tamanho do prato aí galera olha aí o bruto aí deixa eu pegar aqui pra vocês vão olhar mais de perto olha olha o tamanho do bruto aí aí eita é da fruta aí galera e aí e aí e aí o que que dá tem até ali ela tá quase no final né e aí e olhe meus amigos é infelizmente agora só última tirada aí né a gente não pegou o tambaqui mas dá rendeu um Pacuzão aqui, o tamanho de um prato Olha aí Show de bola, galera Garantimos nosso almoço E até a janta Os quatro tamo aqui, eram cinco Só que infelizmente A piranha comeu um E é isso aí, meus amigos Esse daqui foi mais uma pescaria Aqui da minha terra Comunidade Sapucaio que vocês são Que fica no município de Nhamudá No estado do Amazonas, já a fronteira com Pará Beleza? Então vamos ficar por aqui Se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal Deixe seu like Deixe seu comentário também Que é muito importante comentar de vocês E compartilhe com os amigos Beleza? E até o próximo vídeo, galera, valeu!